Música Romanos capítulo 11 verso 36 diz assim Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas Glória pois a ele eternamente, amém Tomem teu assento Queridos, esse versículo traz para nós uma profundidade muito incrível Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Eu acredito ou eu quero crer que você está aqui por ele Eu quero crer que você está aqui para ele Para adorar a ele Porque ele é o centro de tudo Ele é o único digno de toda adoração Ele é o único digno de todo louvor Ele é o único digno de toda exaltação Quando nós nos reunimos neste lugar Nós nos reunimos com um propósito Adorar a Deus Ouvir a sua palavra Exaltar o seu nome O inimigo, preste bem atenção nisso aqui Ele não quer que nós adoremos a Deus Ele não quer que nós busquemos ao Senhor Ele não quer que nós venhamos cumprir o propósito para o qual nós nascemos E como ele não pode fazer isso De uma forma muito brusca De uma forma muito repentina O inimigo trabalha de maneira a distorcer Verdades da palavra de Deus A trazer enganos que muitas vezes passa despercebido aos olhos das pessoas E os cultos de hoje Não tem sido cultos E eu não estou me referindo ao culto na plenitude Mas culto de uma forma geral Não tem sido cultos cristocêntrico Não tem sido cultos de adoração intensa a Deus E eu vou lhe mostrar isso E nós precisamos tomar muito cuidado Com o culto que nós estamos prestando a Deus Com o estilo de culto que está tendo dentro das igrejas Porque de repente Você pode achar Que está adorando a Deus Que está agradando a Deus E possivelmente O culto pode estar agradando ao diabo O culto que muitos pensam Está agradando a Deus Pode e por sua vez Na verdade está agradando ao próprio Satanás Conta-se uma história De que ao findar De um culto de domingo Nas mais diversas igrejas Um demônio bem vestido Saiu pelas ruas E encontrou um outro Mal vestido Arrebentado E aquele mal vestido Diz assim De onde tu vem? Ele diz Rapaz, eu estava num culto Muito abençoado Pensa num povo frio Não ora Não tem adoração a Deus Não tem busca E eu estava lá Mas você que está me perguntando Vem desse jeito Arrebentado de onde? Ele falou Também vem de um culto Porém nunca mais eu volto lá Porque o povo de lá É um povo de oração É um povo de adoração É um povo de busca E quando eu entrei Uma irmã de oração Levantou a mão e disse Queima Jesus E eu recebi uma rajada de fogo O que eu quero dizer com isso? Que o culto que nós prestamos a Deus Precisa ser um culto Que incomoda o inferno Mas que agrada a ele Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas O teu melhor Precisa ser dado a Deus Mas como que o inimigo trabalha Nas mais diversas igrejas Como que o inimigo trabalha Nos mais diversos púlpitos Como que o inimigo trabalha Nas letras das canções Para roubar Debaixo do nosso nariz Aquilo que pertence a Deus Para que você possa entender Preste atenção A Bíblia relata Que quando Jesus estava No propósito Quem aparece É o próprio diabo E quando ele aparece Ele diz algo a Cristo Que está escrito na palavra Ele diz lança-te daqui De alto Abaixo Porque está escrito E o que o diabo está falando É uma Verdade Ele falou Está escrito Que aos anjos Ele dá ordem ao teu respeito Para te guardar em todos os teus caminhos Perceba que Satanás Está usando a própria palavra Para distorcer Para levar Jesus A um propósito Errado E Jesus Olha para ele E diz assim Também está escrito Não tentarás O Senhor Teu Deus É por esta razão Que nós precisamos Nos atentar A palavra de Deus Vemos também Uma outra ocasião Onde Jesus Começa a falar Do seu Padecimento Que ele Havia de padecer Na cruz do Calvário E Pedro Toma a palavra E diz Senhor Que isso não te aconteça Que este mal Não te aconteça Jesus olha e diz Arreda-te Satanás Porque não cogita Das coisas celestiais Quem estava falando Na boca de Pedro Era o próprio Satanás Levando Jesus Ou querendo Levar Jesus A uma distorção De processo E propósito Nós vemos também Lá no Jardim do Éden Que o próprio Satanás Ele também Usa Do artifício De engano Para levar Eva A sair do propósito Pois bem Se ele Desde o início Fez isso O que que ele faz hoje Ele leva muitos púlpitos Ele leva muitos pastores Ele leva muitas igrejas A continuar Congregando Porém Com um estilo De culto Que não é Agradável A Deus Com um estilo De canções Que não é Agradável A Deus E aqui eu quero que você Pense comigo Algo muito profundo Imagine que Todos nós Chegamos aqui E de repente Deus estabelece O seu trono Neste lugar Antes do culto começar Nós chegamos Para cultuar a Deus E aí Quando nós Nos ajuntamos Para cultuar a Deus O que que Deus faz? Ele está presente Porque a Bíblia diz Que onde houver Dois ou três Reunido em seu nome Ele está E ele se faz presente Para ser adorado Pois bem Então nós estamos aqui Deus está aqui E a primeira canção Será entoada E de repente Deus já vai esperar A primeira canção Vamos conjecturar Para você entender Deus está esperando Agora vai vir A primeira canção De adoração a mim A primeira canção Dos meus servos Para me adorar Abre-se então A primeira canção E vamos entender Deus me ama E o seu amor É tão grande Incondicional Você está cantando Para si mesmo A canção É antropocêntrica O homem É o centro Aí Deus falou Não, quem sabe A segunda canção Vai direcionar A minha pessoa E aí começa A segunda canção Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Deus, espera aí Quem é vitória? Será que você está entendendo A dimensão? Aí a terceira canção Deus diz Na terceira canção Eles vão cantar para mim A terceira canção Eles vão cantar Em adoração para mim Aí o grupo do avô Termina e vai A terceira Campeão Vencedor Está voltando novamente Para o homem Sutilmente O inimigo tem mudado As letras das canções Para que ao invés de Apontar para Deus Aponte para O homem E uma adoração Que deveria Ou que deve ser Cristocêntrica Começa a ser Antropocêntrica Nós acabamos Cantando para nós Mesmos Nós acabamos Exaltando a nós Mesmos E enquanto isso Deus está esperando De uma igreja De um povo Uma manifestação De adoração A ele Aí vem a quarta Canção Minha vitória Hoje tem sabor De mel Tem sabor De mel E quem me viu Passar na prova E não me ajudou Quando me vê Na bênção Porrada para ele O negócio O negócio é sério Porque Satanás Está roubando A adoração A Deus Debaixo Do nosso Nariz E nós Estamos Prestando um culto Enquanto Nós estamos Cantando O inimigo Está aqui Culto maravilhoso Nenhuma canção De adoração A ele Nós não estamos Percebendo Porque o inimigo Age Sutilmente Age Sorrateiramente De maneira Imperceptível E aquilo Que deveria ser Um culto De adoração A Deus Passa a ser Um culto De exaltação A si mesmo Um culto De massagem De Do próprio coração Afagando O próprio ego Não que estas canções Na sua grande parte Ou na totalidade Sejam erradas Porque muitas delas Ou algumas delas Quero corrigir Tem até trechos Bíblicos Mas o que eu quero levar Você a compreender É que os cultos Em sua grande parte Nas mais diversas Igrejas Não tem sido Direcionado A Deus Tem sido Mais direcionado Ao público Porque muitos Pastores Consciente Ou inconscientemente Em busca De um crescimento Da igreja A qualquer custo Está pensando Em agradar você E deixa eu te dizer Uma coisa O culto Não é Para você E nem Para nós É para ele Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas O culto Não é Para você Você não está Aqui Para receber Um culto Você está Aqui Para prestar Um culto Não deixe o inimigo Desviar o foco Seu Não deixe o inimigo Te ludibriar Porque estas canções Começam a minar O seu coração E de repente Você deixa de ser Adorador de Deus Para ser Exaltador De si mesmo Trabalhando As emoções E conflitos Humanos E louvores Que na verdade Contém letras De autoajuda E nós Não estamos Percebendo As mais diversas Igrejas Não estão Percebendo Os mais diversos Pastores Não estão Percebendo Porque estas canções Não nos envolvem Com Deus Nos envolve Conosco Mesmo Te envolve Consigo Mesmo Quando nós Olhamos O profeta Isaías Lá no capítulo 6 Que ele tem uma visão Da glória De Deus Ele diz No ano em que Morreu o rei Os dias Eu vi o Senhor Assentado Sobre um alto E sublime trono E a sua glória Enchi o templo E vi os serafins Cada um Tinha seis asas Com duas Cobriu o rosto Com duas Cobriu os pés E com duas Voavam E eles cantavam E diziam Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia Da sua glória Percebe Isaías Uma adoração Tão intensa E tão focada Em Deus Que ele começa A olhar para si E dizer Ai de mim Porque eu vou Perecendo Porque sou um homem De lábios impuros E habito No meio de um povo De impuros lábios Porque todas as vezes Que você começa A se envolver Com Deus Todas as vezes Que você começa A adorar a Deus Você recebe O reflexo Da glória de Deus Em sua vida Diferentemente Dessas canções Que nós Muitas vezes Gostamos Mas que não faz Com que a glória De Deus Vem refletir em nós Então o primeiro Período Do culto Que é O louvor Ou que deveria Ser a adoração Deus não recebeu Sequer uma Canção Porque nenhuma Foi direcionada A ele Todas foram Direcionadas A A nós E nós Não estamos Percebendo Isso Aí as Pregações Vem a segunda Parte Deus fala Não, ele vai Falar A minha Palavra Ele vai Falar De santidade Ele vai Eu estou Conjecturando É claro que Deus já sabe Tudo que vai Falar Mas para que Nós possamos Entrar numa Dimensão De entendimento Eu estou Conjecturando Para você Entender Então Deus Está falando Ele vai Pregar Sobre mim Ele vai Falar Sobre a Santidade Ele vai Falar Sobre Arrependimento Ele vai Falar Sobre Abandono Do Pecado Aí as Pregações Também São Antropocêntricas Sete Passos Para a Vitória Sete Segredos Do Sucesso Perceba Que o Púlpito Também Está Olhando Para você E Pensando Em você No que Concerne As Coisas Terrenas As Coisas Que Não São De Deus Porque O Pregador O Pastor Está Preocupado Em Arrancar Aplauso Para si Está Preocupado Em Ter Uma Igreja Cheia Mas Ele Não Está Preocupado Com A Sua Salvação Aí As Mensagens É Antropocêntrica Também O Homem Passa a Ser O Centro Agora Pense Comigo Que Canções Que Adoravam A Deus Sumiram Deram Lugar Ou Foram Substituídas Por Outras Por Essas Canções Da Atualidade Eu Pergunto Você Onde Estão Aquelas Canções Que Diz Teu Reino É Sempre Eterno Firmado Em Misericórdia Aonde Estão Aquelas Canções Que Diz Vim Para Adorar Te Vim Para Perceba Como é Diferente Você Está Fazendo Uma Autodeclaração A Deus Você Está Dizendo Na Canção Eu Vim Aqui Senhor Para Te Adorar A Canção Tem Teor Diferente Tem Foco Diferente Ela Deixa Ela Passa A Não Fazer Com Que Você Seja O Centro E Ele Passa A Seu Centro Cadê Aquela Canção Que Diz A Honra A Glória Percebe Como Essas Canções São Diferentes Percebe Como Essas Canções O Foco E O Centro É Deus Você Precisa Ter Cuidado Com As Canções Cadê Aquela Canção Que Diz Em Adoração Eu Me Rendo A Ti Sumiram Desapareceram Satanás As Substituiu Não Essas Canções Não Prestam Vamos Colocar Outras Pessoas Vamos Levantar Outras Pessoas Que Criem Letras De Canções Que Tirem O Nome De Deus E Coloquem O Nome Das Pessoas Elas Irão Gostar Mais E Deus Será Esquecido O Inimigo Sabe Trabalhar Cadê Aquela Canção Que Diz Ao Que Estará Sentado É Uma Diferença Exorbitante Da Canção Cristocêntrica Para Canção Antropocêntrica Estão Estão Polos Diferentes Estão Em Sintonias Diferentes E Tem Personagens Diferentes Envolvidas Nela É Por Esta Razão Que Naquele Grande Dia Jesus Falar Eu Não Vos Conheço Apartai Vos De Estilo De Culto Da Atualidade Estilo De Mensagem Que Tem Sido Pregada Nas Mais Diversas Igrejas Estilo De Louvor Que Tem Sido Cantado E Apresentado Nas Mais Diversas Igrejas E Templos Tem Agradado Mais O Diabo Do Que É O Próprio Deus E Quando A gente Compara As Mensagens Cristocêntricas Com Uma Do Lado Da Outra Quando A gente Compara Os Louvores De Adoração Que Centraliza Deus E Os Que Centralizam O Homem A gente Nota Uma Diferença Absurda Percebemos Um Distanciamento E Deixa Eu Te Dizer Uma Coisa Nós Estamos Distanciando Do Real Sentido E Propósito Do Culto As Igrejas De Modo Geral Se Distanciaram Do Real Propósito Do Real Sentido Do Culto Muitas Igrejas Se Distanciaram Do Propósito Do Real Sentido Do Culto A Deus Se Distanciou Do Real Propósito E o Diabo Está Distorcendo O culto Debaixo Do Nosso Nariz O Diabo Está Distorcendo O culto Na Nossa Frente E E Ninguém Há Que Possa Alertar Essa Multidão É Necessário Sim Que Os Nossos Olhos Espirituais Sejam Abertos É É É Necessário Que Os Nossos Ouvidos Espirituais Sejam Abertos Para A gente Saber Se O culto Que Estamos Prestando A Deus Está Chegando A Deus A Bíblia Diz Que Quando Noé Termina Quando Dilúvio As Águas Do Dilúvio Baixam Noé Levanta Um Altar A Deus Coloca Oferta E Sacrifício E a Bíblia Diz Que Aquela Oferta De Noé Subiu Com Aroma E Cheiro Suave As Narinas De Deus E Aí Eu quero Que Você Entenda Que Enquanto Nós Estamos Aqui Adorando Cultuando A Deus Esta Fumaça Desta Adoração Precisa Subir E Chegar As Narinas De Deus Dizer Ela Está Me Adorando Nesta Igreja Está Me Adorando No Propósito Correto No Sentido Correto Porque O culto Está Sendo Para Mim E Não Para Eles Mesmos Se Você Não Entender Isso Você Vai Passar Uma Vida Toda Dentro Da Igreja Cultuando A Si Mesmo E Agradando Ao Diabo Ninguém Está Percebendo Isso Nos Últimos Dias A troca Das Canções Ninguém Percebe A gente Tem que ter Cuidado Com as Mensagens Com o Evangelho Que está Sendo Pregado Com as Canções Que estão Sendo Entoadas Com a Forma Que eu Me Apresento A Deus Com O Abrir Da Minha Boca Para Ele Você Precisa Estar Aqui Você Precisa Estar Neste Lugar Não Porque Tem Que Estar Mas Porque Você Quer Estar Como Um Salmista Que Diz Uma Coisa Pedi Ao Senhor E A Buscarei Que Os Meus Pés Estejam Em Tua Casa Para Sempre Para Contemplar A Formosura Do Senhor E Aprender No Seu Templo Tem Adoração No Teu Coração Para Ele Tem Louvor No Teu Coração Para Ele Tem Engrandecimento No Teu Coração Para Ele Você Veio Aqui Não É Para Receber Aleluia Quando o inimigo Não consegue Nessas áreas Ele Começa A atuar Também Na Pessoa Que Vem Para O culto Vem Para O lugar Certo Mas A Motivação É Distorcida Errada Ele Vem Para Receber Algo E Na Verdade Nós Temos Que Sair De Casa Dispostos A Dar Algo Porque No Reino De Deus Não É O Que Você Recebe Do Reino Mas O Que Você Entrega Ao Reino Você Precisa Entender Isso E Os Chamados Das Mais Diversas Igrejas É A Campanha Da Vitória E As Pessoas Vêm Para Receber A Vitória Então O Inimigo Começa A Distorcer Das Mais Diversas Maneiras Nas Mais Diversas Áreas E Coloca A Pessoa Num Propósito Errado E a Pessoa Não percebe Que Ela está Sendo Enganada Ela 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 não Percebe Em Salmos Capítulo 100 Diz Assim Celebrai Com Júbilo Ou seja Com Alegria Ao Senhor Todos Os Moradores Da Terra Servia Ao Senhor Com Alegria E Apresentai Vos A Ele Com Cântico Sabei Que O Senhor É Deus Foi Ele E Não Nós Que Nos Fez Povo Seu E Ovelhas Do Seu Pasto Entrai Pelas Portas Dele Com Louvor E Com Adoração Com Hinos Louvai-o Bendizei O Seu Nome Porque O Senhor É Bom E Eterna A Sua Misericórdia A Sua Verdade Estende-se De Geração Em Geração É Quando A Gente Entrar Por Ali A Gente Já Está Com Salmo 115 Verso 1 Diz Não a Nós Senhor Não a Nós Olha o que Salmista Diz Não a Nós Senhor Não a Nós Mas Ao teu Nome A glória Por Amor Da Tua Benignidade E Da Tua Verdade Salmista Está Dizendo Não a Nós Não a Nós Mas A Ti Mas Ao Senhor A Adoração A Glória O Louvor De Modo Que O Culto Não É Para Nos Agradar É Para Agradar Ele É Para Agradar Ele Você Veio Aqui Para Prestar Um Culto Agradável A Deus Você Veio Aqui Para Prestar Uma Adoração Com Aroma E Cheiro Suave A Deus Entenda Em 1 Timóteo Capítulo 1 Verso 17 O apóstolo Paulo Diz Assim Ao Rei Eterno Imortal Invisível Ao Único Deus Deus Sábio Seja Honra E Glória Para Todo Sempre Amém Ao Deus Eterno Imortal Imortal Ao Deus Eterno Imortal Invisível Ao Único Deus Sábio Seja Honra Glória Louvor Para Todos Sempre O Diabo Não Quer Que Você Adore A Deus Porque Você Se Torna Parecido Com Tudo Aquilo Que Você Adora De Modo Que Se Você Adorar Deus Você Se Tornará Parecido Com Ele A Glória Dele Refletirá Sobre Sua Vida Sobre Você Nós Não Podemos Perder A essência Da Adoração Nós Não Podemos Nos Reunir Para Cultuar A Nós Mesmos Nós Não Podemos Nos Reunir Para Cultuar As Nossas Dores Os Nossos Problemas E Lutas Nós Reunimos Aqui Para Adorar Ele Nós Nos Reunimos Aqui Com Propósito De Adorá-lo De Bendiger O Seu Nome E Você Pode Ter Certeza Não Precisa Você Pedir Ele É Um Deus Que Nunca Nos Despede De Mão Vazia Deus Não Nos Despede De Mãos Vazias Só Que Muitas Vezes Nós Viemos A Este Lugar Com Tanto Interesse Em Receber Coisas De Deus Que Nós Não Nos Envolvemos Com Ele Nós Não Nos Envolvemos Com A Sua Glória Porque O Nosso Culto Não Está Sendo Agradável A Ele É Por Isso Que Nós Não Estamos Vendo Grandes Manifestações De Deus Porque As Igrejas Na Sua Grande Parte Se Corrompeu O Louvor Está Com Louvor Corrompido Está Com A Mensagem Corrompida Aduterado Louvor Mensagens Aduterada E por Isso Temos Prestado Um Culto Perigoso Os Cultos Da Atualidade Nas Mais Diversas Igrejas Tem Sido Um Culto Perigoso Porque Você Imagina Estar Cultuando A Deus Mas Ao Mesmo Tempo Está Agradando Ao Diabo Mas Nós Precisamos Abrir Os Nossos Olhos E Ter Coração De Adorador Coração De Adorador Eu Quero Profetizar Na Sua Vida Coração De Adorador Coração De Adorador Coração De Adorador Porque O Culto É Para Ele Porque Nos Reunimos Para Ele Nos Reunimos Por Ele Estamos Aqui Por Ele Você Não Está Aqui Por Causa Do Teu Irmão Você Não Está Aqui Por Causa Da Tua Irmã Você Não Está Aqui Por Causa Do Pastor Você Não Está Aqui Por Causa Do Grupo De Louvor Você Não Está Aqui Por Causa De Homem Você Está Aqui Por Causa Dele Ele É O Deus Que Vive Reina Para Todos Sempre É O Único Digno De Receber A Honra É O Único Digno De Receber A Glória É O Único Digno De Receber Adoração A Ele Seja Dada O Louvor A Ele Seja Dada A Adoração A Ele Seja Dada Honra A Ele Seja Dada A Exaltação Engrandecimento Louvor O Culto É Para Ele Porque Dele Por Ele Para Ele São Todas As Coisas Se Nós Cultuarmos A Deus Com Verdade Se Nós Cultuarmos A Deus Com Fervor Se Nós Cultuarmos A Deus Com Fogo No Coração E Brilho Nos Olhos Você Vai Ver O Que Deus Vai Fazer No Nosso Meio Porque Ele Vem Receber O Que Para Ele É Legítimo O Que A Ele Pertence Quando Nós Nos Tem Alguém Me Oferecendo Me O 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 Porque Dele Por Ele E Para Ele São Todas As Coisas Receba Esta Palavra No Teu Coração